Eu tô lançando especialmente pra safada E pra aquelas que empinam a bunda E pedi pra leva a tapa Pra aquelas que empinam a bunda Eu tô lançando especialmente pra safada Eu tô lançando especialmente pra safada E pra aquelas que empinam a bunda E pedi pra leva a tapa pra aquelas que empinam a bunda E pedi pra levar a tapa É tipo o garçom Pepina, pepina, pepina A bunda e leva a tapa Pepina, pepina Mas você quer estourar de meu prato Os garotinhos chegam a assistir estrela Tem que receber daqui de som Regulador Vem comigo Eu tô lançando especialmente pra safada Eu tô lançando especialmente pra safada E pra aquelas que empinam a bunda E pedi pra leva a tapa Pra aquelas que empinam a bunda Eu tô lançando esdésio, aumenta e vai safada E pra aquelas que empina a bunda e pede pra leva a tapa Pra aquelas que empina a bunda, imagina Empina, empina, empina a bunda e leva a tapa Empina, 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 empina a bunda e toma Empina, empina, bota o sol e dentro da dor Tá ruim, dona Ache, é o sol O Demetrio Gassi, é o cradão Vem pro divulgação É que vinte um bilhão de divulgação E sei que se ninguém que não chegou E se é salveu, tem praia safada Bora mais um Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu rir pra mim Rir pra piorar Tocando o modão de arrastar O chique no assalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não me entende De novo beijando esse bar Afogando a saudade Do que você é Vou beijando esse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco de barra E quando você não volta Eu tô largando a estraça Maldito sentimento que nunca se acaba Eu vou beijando o cor De solidão E quando você não volta Eu tô largando a estraça O ardido sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você A bebida me cruza Oh, oh, oh Tô tentando apagar o fogo com gasolina Oh, oh Já chegou quando o leper dormiu Oh, oh, oh É isso que gravações do cravo Estourou Come aí Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu rir pra mim Vim pra piorar Tocando o modão de arrastar O cifre no sal Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo Vejo a desibar Pra volta da saudade No querosê O beijão desse cor Pra fazer nas garrafas Solidão é companheira nesse risco de barra E quando você não volta Eu vou largando a estraça Maldito sentimento que nunca se acaba O beijão desse cor É companheira nesse risco a faca E quando você não volta Eu vou largando a estraça Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh Eita, menino Oh, oh, oh Tô tentando apagar o fogo com gasolina Oh, oh O que é o meu sonho Fiquei sentar meu louco Tô estourado de barbalha, rapaz Agora esse lugar sonho Rasgarim Para final vinha de cristela Toma da feira aqui de som O céu vivo, hein Agora o João do Paredão do Prato e vão Oh, o Géria vinha do Paredão Bora mais um Eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, eu sei que não aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Eu vou fazer piscina Vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar Vai dar parar Correndo o risco da gente ficar Bora falar Como é que faz? Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Um desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz? O sapatinho já tá apaixonado E aí? Como é que faz? Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Um desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz? O sapatinho já tá apaixonado Eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, eu sei que não aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Eu vou fazer piscina Vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar Do jeito que tá Vai dar parar Correndo o risco da gente ficar Você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Um desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz? Pra esse beijo não voltar Se a saudade me encontrar Como é que faz? Quando o reperditor Chegou pra si Fica apaixonado Estourou O Fabrício Gasson Agora eu sigo chucador Repita o som É navegar que chega Eu confesso Que você era pra ser somente Mais uma garota Que ninguém faz nada Exatamente nada Faz o teu jeito O teu beijo O teu cheiro Rodou toda a minha Desenção Tudo que será O ar Tudo Tudo Lida e perfeita Mas às vezes Marretinha era a menina Que eu queria Mas a verdade De mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar Que esse meu jeito Lindo e perfeito Vai me dar um e perfeito Ou vai desistir De me amar De me amar Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Vem viver com as horas De amor De amor Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Do lado Vem viver com as horas De amor De amor Porque esse tal Sem que chegou Pra ficar Eu confesso Que você era Pra ser Especialmente Mais uma garota Que eu fiquei Mas nada Exatamente Nada Nada Mas o teu jeito O teu beijo Teu cheio Mudou toda a minha Sem visão Tudo que eu quiserava Mudou 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 Linda E perfeita Mas as vezes Marrentinha Era a menina Que eu queria Vai saber Do de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar Vai ficar Vai Mas se tá Com esse meu jeito Lindo e perfeito Marrento e perfeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Uma história De amor De amor De amor Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Vem viver Uma história De amor De amor De amor Menino Ô Sô Música Eu vou tomar Ô Adição Sousa Do meu Gratô É Sete Da manhã Celular Tocando Meu amigo João Essa hora Me ligando Eu atendo o celular Ele vai falando Acorda Vito E porra Que a ninguém João tá ligando Eu atendo o celular Ele vai falando Acorda Vito E porra Que a ninguém Já tá ligando Eu disse Eu disse calma João, eu disse calma João, eu disse calma João, se tu fazer o cunhão vai gerar me confusão E me chamar eu pra beber, hoje eu não vou, hoje eu não vou Beber uma gelada pra depois fazer amor, hoje eu não vou Vou pedir rapariga que chamar nós pra beber, hoje eu não vou, hoje eu não vou Beber uma gelada pra depois fazer amor, hoje eu não vou, hoje eu não vou Toma um swing aí menino, rasga, estourou Colocou, gel, ruído, mil, cara, traição, zonzate, carinho Sete da manhã, celular tocando, meu amigo João, nessa hora me ligando Vai dentro do celular, ele vai falando, acorda safando que a Rina já tá ligando Dentro do celular, ele vai falando, hora rindo boa que a nega já tá ligando Eu disse calma João, eu disse calma João, tô na casa da sogra, vai gerar me confusão Eu disse calma João, disse calma João, se tu fazer o coelho vai gerar me confusão Fim de rapariga que chamar nós pra beber, hoje eu não vou, hoje eu não vou Beber uma gelada pra depois fazer amor, hoje eu não vou O fim de rapariga que chamar nós pra beber, hoje eu não vou, hoje eu não vou Beber uma gelada e as meninas pra fazer amor, hoje eu não vou Eu sou fiel, fila mãe, e seita, é o rio menino Se você for no pão, tem que baixar lá, seria pra passar nos garotos do mundo Se você for no pão, tem que baixar lá, seria pra passar nos garotos do mundo Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo, veja só como foi E aí foi zero, foi, e agora com meu filho, pedi minha namorada pra um vaqueiro rico Prova que já deu aceito, menino, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Bora, sucesso do viola cantor Vê, senta aí Veja como foi, e agora com meu filho, pedi minha namorada pra um vaqueiro rico O que já deu aceito, menino, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel Repetando que chegou a ele Sua música pôr no corpo Para o jaraguinho do paredão do cratô Tava todo bem, eu ia bater a senha Era o último boi Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo Veja como foi, e agora com meu filho, pedi minha namorada pra um vaqueiro rico Veja como foi Eu pedi minha namorada pra um vaqueiro rico Tava que já deu aceito, menino, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Vou abastar sua fona Diferente de ti, mulher de motel Meu parceiro, papo de divulgações E está o homem de chão, 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 som logo Todo aqui, menino Receita o swing, receita o swing Ô, chapea do forró Ô, parceiro, tem mais divulgações Agora eu vi de divulgações Estourou Já ouvi Lá já vou sentar da minha Eu também te quero Lá de viseira Nossa casa é sério Entrega logo Pusir coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Lá de viseira Nossa casa é sério Entrega logo Parece, parece Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não vai me guir Porque você está vindo Já tô chamando Qual é a sua Bebem valor Foi o seu olhar O sapatinho Apagou a luz Eu te beijar Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Novinha Pode ir pra Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Lá de viseira Nossa casa é sério Entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não vai de mim Porque você está vindo Eu tô chamando Qual é a sua Bebem valor E o seu olhar Quando o sapatinho Apagou o amor Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Oh Novinha Oh Novinha Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Oh Novinha Te beijei O repertório ficou bom O rei marido Bora rabicó Bora rabicó Na percussão Estourou Rapaz Gol Eu te beijei Eu te beijei Estranho Estranho Os cabelos Me são velhos São estranhos Respeito Safadinho Cariri Olha o som O meu cavalo O meu cavalo é estranho Chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha E o boi vai rolar Vou diferente não E toda suinga Vai Vou te suí Diferente Chama Chama E toda vaquejada Eu ganho Vou diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Minha Parafábio Produção Esquica o som Sonalização profissional Olha o som Estourou Estourou Toda minha barbalha Meu Ceará O meu O meu med é estranho Meu grau é estranho E desde estourar O meu volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Fala Deixa eu parar Parece que não Vai Vai Vou diferente não Estranho Estranho E toda vaquejada Eu ganho Vou diferente não Estranho E toda vaquejada Eu ganho Eu tenho sido diferente São a que chama Meu salto E toda vaquejada Eu ganho Vou diferente não Estranho Estranho Safadinho Toda vaquejada Eu ganho Espeito rabicó No meu perco Vai Toca aí Vai Continua É mais sucesso Essa fadinha aqui Que o som Nós somos Meu sinistreiro Barbar Diretamento Grato No Ceará Ei 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 Isso gravação Isso gravação Ei 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 E com isso mesmo nessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é repoeirar no ar A queda em boi pesado De salão no cotão Dança de rosto colado Toma a mão E bebe cerveja gelada Tira gosto com o ato Se me for aperta o play Aperta o play E aí E aí E aí E aí O céu do cavalo aquele começou a maquejar E aí E aí Boi a dovidinha mais ou menos essa eu não troco Eu te ensinei E aí E aí O céu do cavalo aquele começou a maquejar E aí Boi a dovidinha mais ou menos essa eu não troco Eu te ensinei E aí E aí E aí Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram E aí Vamos a partir Eu acabei de completar 18 E mamãe me presente De um lugar Eu engatei o paredão do carro Se eu não ia Era um 18 Fico rebaixado Mas essa vai de mim Eu tenho chão Eu tenho chão Eu tenho chão E as novinhas curtição Eu tenho chão Eu tenho chão Quando eu chego Eu ligo o paredão Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou o pai do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Vai Tocando aí Jogo do Barão do Curador Jogo do Paraná do Estouro Vai ver que a gente tá roubando O cara ele é assunto Vem mamãe me presente Eu vou com o carro Eu engatei um paredão no carro Chegou um rio Era um 18 Fico rebaixado Eu tenho chão Eu tenho chão Eu tenho chão E as novinhas curtição Eu tenho chão Eu tenho chão Quando eu chego Eu ligo o paredão Chegou o pai do Chama e chama E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou o pai do E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou o pai do O HB20 E a torrinha tem Chama o safadinho, chama o safadinho Uh, uh Para aqui que ele sou Oh, passei o Gelsum Bora, Fafra do Sony Luiz Zorô Olha meu sinistro Olha o meu carinho Uh, uh Oh, Edson Gravação No Grato Olha o Ilha do Santa Poké Olha o sucesso Fala de amor Olha as divulgações Fui menino Me dá sua mão Pense bem antes que eu te Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas horas E a mente é mó confusão Me solta a sua mão Que eu sei que você vai E o tempo mostra a nossa direção Menino Me dá sua mão E a mente é mó confusão Que eu sei que você vai Não tem para as divulgações do Grato Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar Por que eu sei que você vai Porque lá fora Tanto áudio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do calor Você sabe quem é onde você for eu vou E já gostou da hora da gente se encontrar Que eu sei que você vai E a mente é mó E a mente é mó confusão Se não for agora Te espero lá fora E o tempo mostra a nossa direção E menino Me dá sua mão Pense bem antes que eu te Se não for agora Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me Um dia Te encontro nessa sua Só Realmente é mó confusão Me solta a minha mão Que eu sei que você vai Fora de gravações Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar De amor Por que lá fora tá junto E rancor Eu preciso tanto de fora Ei, amor Eu tô contigo independente do calor Você sabe quem é onde você for agora Eu tô contigo a minha mão Eu tô contigo a minha mão E se ama Respeita o meu swing E agora se não for de amor Agora é Que que o som Agora é o som Mas mil produtos eu não tenho É isso Gravações do Grato É mais sucesso Sucesso do David Nova Olha, pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Rara notícia Que ela é tanto esfera Ela tá livre como um passarinho Só pra poder ficar contigo E bem, e a luz E tudo bem E só liguei pra mim Que se for divertido Vou me trair Na boca posição aqui E quando ele se falou da luz E que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei Se ingratar E como a culpa é minha Desliga Desliga Só pra poder Só pra poder Só pra poder Foi meu safadinho E esse brinco E esse brinco Agora Vão pra culpa é minha Sucesso do Flavio Estourou, Zé Para o Brasil Para as gravações do Crato Para os filhos do Crato Pra todo o Brasil Todos se desterrençam Eles não te fazem produções É pra tocar no Paritão O Jeremi do Crato E esse eu namoro E com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez com ele Ele me falta com o esplente Não dá atenção E larga ele E vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer Nosso segredinho Vai ter que saber Danato Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E toda vez Que eu passo na sol Você fica maluco E se arrepia Tôzinho A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo Ela nasceu Você fica maluco E se arrepia Tôzinho A gente faz amor Respeito os garotinhos do Crato Parejão do Parado do Crato Grava aí Isso gravações do Crato Bora Chassu Bora Fábio Prações E esse seu namoro Ninguém culpa Esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez com ele O que falta Com respeito E não dá atenção E larga ele E vem deitar aqui No meu colchão Se você não contar Eu mesmo vou dizer Vai ver o safadinho show Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo Ela nasceu nele Você fica maluco E se arrepia todinho E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo Ela nasceu Você fica maluco E se arrepia todinho Com a gente faz amor Eu sou profissional É pra tocar o pão E a gente faz amor Sucesso do boyzinho Vai Sucesso do David Navarro A voz estourou A dança no chão Eu acho que sou amado Pela primeira vez E sem olhar tão rago Mas no seu fixei E sente algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei E pra sair de casa Sem você não mais ser Sentei algo muito lindo Mexeu O sentinho Vai meu safadinho Se é amor Ou não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Ou não sei Mas me levou Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se isso tudo vai mudar Eu não sei Espeito meu sorriso Me senti algo muito lindo Vem cá Vem cá Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Suing 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 Vou amar ou me encostar, mas agora eu não quero não, foi meu sábado E não dá mais, e era um homem que se manda a outra O moço não dá mais, e era um homem que se manda a outra Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho aqui Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho Vou amar ou me encostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Vou amar ou me encostar, mas agora eu não quero não, foi meu sábado E não dá mais, e era um homem que se manda a outra O moço não dá mais, e era um homem que se manda a outra Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho aqui Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho aqui Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho aqui Vou ver com as suas amigas pra lá, coitado pra ela não te dar um beijinho de vinho aqui E quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez Tô diferente Quem foi que disse que o que os olhos não vê O coração não sei E quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez Tô diferente Quem foi que disse que o que os olhos não vê O coração não sei O que cê tá passando também já passei E dói, né? Pra você ver Se vira que tá aí como eu aguentei Até mais vezes O que cê tá passando também já passei E dói, né? Pra você ver Se vira que tá aí como eu aguentei Até mais vezes Vê se aprende Comecei esse coração teimoso Pra ser só mais um pouco cauteloso Vê se aprende Vai por tomar cuidado e juízo Depois não diz que foi falta de aviso Pai o solinho da vareira O solinho da manhã Com esse fim do seanço Bora pra proxões I96 e os sons Sautão da proxão profissional Viro João doаешь E quase que me acabo dessa vez, mas dessa vez, foi diferente. E foi que disse que meus olhos não veem, o coração não sei. E quase que me acabo dessa vez, mas dessa vez, foi diferente. E foi que disse que meus olhos não veem, o coração não sei. E também já passei, me dói, né? Pra você ver. Se vira, aguenta aí, como eu aguentei, até mais ver. O que você tá passando, também já passei, me dói, né? Pra você ver. Se vira, aguenta aí, como eu aguentei, até mais ver. Esse aparelho, como esse desencoração. Gostei só mais um pouco, que é deluso. Esse aparelho, vai por tomar cuidado e juiz. Depois não disse que foi falta de aviso. Gostei só mais um pouco, que é deluso. Gostei só mais um pouco, que é deluso. Gostei só mais um pouco, que é deluso. O respeito zanote, não estucradou. Bora, me barbala, meu sará, meu cariri. Para aqui que eu sou